Música Gente, deixa eu dar prosseguimento agora, porque está chegando aí a agenda do Senar. Eu falo que eu ainda vou acompanhar um curso desse do Senar, porque é muito interessante. Várias pessoas ligam e falam, olha, o curso é bacana demais, aqui na minha cidade está teno e tal. Então você que está em casa, fique ligado, porque agora a gente vai falar sobre essas oportunidades. Depois eu volto falando sobre como fazer para poder participar aí dos cursos. Confira! De segunda a sexta, em Resplendor, curso de trabalho artesanal de pasteurização do leite e na fabricação de laticínios e afins. Nos mesmos dias, em Caratinga, curso de pecuária em Equinos. Em Vargem Alegre, também de segunda a sexta, curso de materiais recicláveis. De segunda a quarta, em Gonzaga, curso de operador de motosserra. Em Bulgri, nos mesmos dias, curso de recuperação e proteção de nascentes. De terça até sábado, curso de produção artesanal de alimentos em Poté, em Santa Rita do Itueto. Curso de operador de escavadeiras, de quinta a sábado. Nos mesmos dias, mas em Piedade de Caratinga, curso de segurança do trabalho NR31. Se você se interessou por algum curso oferecido pelo Senar, procure o Sindicato Rural da sua cidade. Viu aí? Se você se interessou por alguma dessas oportunidades, você tem que entrar em contato com o Sindicato Rural aí da sua cidade. Porque aí o Sindicato, que está em contato direto com o Senar, vai te dar todas as informações sobre como você participa. Porque varia de cidade para cidade. Então, por isso eu digo para você procurar o Sindicato aí da sua região. Beleza? Vamos agora para um breve intervalo, porque hoje eu deixei o professor Alexandre Silvio para o último bloco. Ele vai vir coladinho na homenagem ao cantor, ao artista do nosso programa de hoje, tá? Eu volto já já. O que é 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 Tchau.